O Ibama descartou a possibilidade imediata de sacrifício da belíssima Trimerezus Vogeli, da Víbora Verde, mas descartou momentaneamente. No momento ela não será sacrificada, que são coisas diferentes, porque não significa que ela não será sacrificada no futuro. Calma, calma, que eu vou explicar pra você tudinho, pra você entender melhor o que está acontecendo aqui. Então volto a repetir. No momento foi descartado a possibilidade de sacrificar essa serpente e tombá-la no museu. No momento. E eu vou explicar tudinho pra você aqui. Mas antes de continuar eu quero fazer uma ressalva aqui sobre a Nája Caúcha, que eu havia dito que era albina, e depois que eu vi melhor as fotos eu percebi que não, ela não é albina, ela é leucística, ou seja, é um indivíduo que nasceu com pouca pigmentação, mas não é albino. Então o albino é isento da pigmentação de melanina, por exemplo, tá? Ela vai ter olhos vermelhos. Essa não. Essa não é albina, é leucística. Mas também é raro na natureza. Isso significa, volto a repetir, significa que há uma rede reproduzindo esses bichos no Brasil. Então essa é a primeira ressalva. A segunda ressalva é que tem muita gente me cobrando aqui. Ah, Henrique, estudante não, traficante. Porra, peraí, meu irmão, peraí, peraí, peraí. Você pode falar qualquer coisa no vídeo. Né? Aliás, recomendo, você, o que você acha? Estudante ou traficante? Coloca aqui embaixo. Estudante ou traficante? Eu não, cara. Eu não posso chegar aqui e dizer que o cara é traficante. Ele não foi julgado, condenado. Então eu não posso chegar, o cara é estudante. Eu não tenho certeza de nada. A polícia não disse que o cara é traficante, então eu não posso dizer. Então até o momento, ele é um estudante. Eu posso dizer até que ele é suspeito de tráfico. Mas, cara, para de me cobrar esse tipo de coisa. Porque, porra, tu quer ferrar o biólogo Henrique aqui, meu irmão? Eu tenho dois filhos pra cuidar, meu irmão. Porra, cara, que balbúrdia essa? Tu quer que eu perca o canal e ainda pagam uma grana de processo aí, porra? Seja meu amigo, porra. Vou até botar a máscara da balbúrdia pra você aqui. Porra, tu não quer ajudar o Repitiliano aqui não, cara? Isso é balbúrdia. Porra, maluco, é balbúrdia, cara. Você tem que me ajudar é não falar merda aqui no canal. É isso que você tem que fazer. É me ajudar a não falar merda, cara. Porra, daqui a pouco a Débora 5G vai falar que eu sou realmente... o Repitiliano. Vou até guardar essa máscara aqui. Ih, rapaz, caiu a máscara. Peraí, vou pegar. Eita, porra, meu rabo apareceu. Ih, caiu tudo. Ai, caiu tudo agora essa josta. Puta, eu não aguento, cara, eu não aguento. Eu não tenho maturidade. Henrique, qual é o seu nível de maturidade? Bom, primeiro eu posso dizer que os 40 primeiros anos são os anos mais difíceis na infância de um homem. Da onde eu tiro essas pedras? Não é possível que tu ria com uma merda dessa. Se tu acha graça na merda dessa, você é tão imaturo quanto eu, cara. Eu vou te falar qual o meu nível de maturidade. Meu nível de maturidade é esse aqui, ó. Esse é o meu nível de maturidade. Eu rio com essas merdas aqui, ó. O Frederico era marinheiro e o barco andou. A senhora deve tê-lo amado muito. E por que está dizendo isso? Porque é preciso que uma mulher esteja muito apaixonada para casar-se com um homem tão feio. O Frederico não era feio, era idêntico ao Kiko. Cara, mas... Puxa, eu não aguento, cara. Eu não aguento. Eu rio com chaves. Se estiver passando chaves na televisão, eu vou ver e vou ficar rindo. Simples assim. Se você é tão imaturo quanto eu e está gostando do canal, se inscreve aqui, maluco. Porra, que caceta. Se inscreve aqui no canal e vem comigo que eu vou explicar tudinho. O que pode e o que não pode acontecer com a serpente que foi entregue ao Ibama, que é muito diferente de ser apreendida. Então se inscreve aqui e vem com o biólogo Henrique. Bora? Spartans of Science. Quer dizer então que tu continuou aqui assistindo o vídeo, né? Eu sempre soube que tu gosta dessa balbúrdia, cara. Tu está vendo o vídeo ainda, né? Puta, ainda pode ter mostrado o biólogo Henrique, ter mostrado o rabo aqui pra todo mundo ver. Ah, eu estou até vendo já a Débora 5G Barbosa fazendo o vídeo aí provando que eu sou um reptiliano iluminati. Depois disso tudo eu estou ainda continuando o canal? Puta merda. Então não tem jeito. Vamos lá. Olha só. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. No outro vídeo da Terminere Souros Vogeli eu explico muito bem o que acontece com o animal quando ele é entregue. Se ele for... e por que ele deve ser entregue. Então bora lá. Esse animal não tem o soro. Não tem soro no Brasil. Se ele não tem soro ele é um risco. Imagina o tratador. O tratador vai mexer com... Nenhum tratador quer mexer com o bicho. Por que vai mexer com o bicho? Pra limpar a caixa do bicho, por exemplo. Esse bicho pode sem querer, se o cara der uma bobeira, mordê-lo. Esse animal pode escapar de um determinado recinto e picar alguém sem que a pessoa veja. Isso acontece. Cara, eu trabalhei no Futebol Brasil e uma vez chegou uma jararaca enorme lá. Botamos ela condicionada numa caixa específica para a jararaca. Pois ela pariu ali sem ninguém ver. Os filhotinhos que eram pequenos saíram pela fresta da caixa. E quando a gente deu conta, tinha filhote de jararaca em tudo quanto é lugar. Inclusive tinha uma do lado da minha mão, que poderia ter me picado facilmente. Eu simplesmente estava quieto ali e eu estou vendo que o cinzeiro, que naquela época se utilizava isso, o cinzeiro estava se mexendo. E quem estava se mexendo era o filhote de jararaca, meu irmão. E aí a gente foi procurar e tinha filhote de jararaca em cima da mesa, tinha filhote de jararaca em cima do balcão, tinha filhote de jararaca em tudo quanto era lugar. Eram mais de quinze filhotes, cara, soltos, andando, perambulando. Então esse é o nível. Ora, quando você tem uma serpente com alto nível de letalidade, porque ela tem a peçonha muito parecida com a peçonha da jararaca, você não pode se dar o luxo de não ter o soro. Ah Henrique, o Butantan não pode fazer o soro? Pode, vai demorar aí trinta dias para ele fazer o soro lá, no mínimo. Vai ter que injetar a peçonha num cavalo, vai ter que ser uma coisa específica. E o tratador ainda vai correr o risco de, na hora de estar manipulando o animal, ser mordido. Então é um risco. É um risco. E o Ibama, o Cetas e etc, eles têm autorização de sacrificar o animal. É assim que funciona. Como é que vocês acham que funciona, galera? Você está no mundo de Gambo, você aparece com um animal exótico, com alto potencial de se disseminar pelo país. Você imagina se uma serpente daquela foge e vai para o meio da mata. E aí tem um monte de filhotes. Daqui a pouco você tem aí um desequilíbrio ambiental, assim como o javali, assim como é o caramude africano. Então a gente não pode correr esse risco. Show? Então o animal vai para sacrifício. Ponto. Ponto. Mas tem ressalvas aí. Tem ressalvas, eu vou explicar cada uma delas. Vamos lá. Vamos por partes. Ó, letalidade, não tem soro. E, detalhe, esse animal não é um animal em risco de extinção. Então não tem nem o porquê você pagar uma grana para mandar o animal de volta para o país de origem. Aliás, nem sei se o país de origem vai querer. E outra coisa, existe um outro risco. Se esse animal, presta atenção aqui, cara, entende como... Deixa eu explicar a biologia para você. Se esse animal é um animal que não está em risco de extinção, por que raios eu tenho que tirar ele aqui do Brasil e enviar para o país de origem para ele soltá-los? Para ele soltar lá. Por que ele vai fazer isso, se esse animal não está em risco de extinção? E, se ele está aqui no Brasil, significa que ele vai levar, possivelmente, patógenos do Brasil, entende isso? Como vermes, bactérias, vírus, que são exclusivos aqui da região. E aí ele pode levar esse animal para introduzir lá, e esse animal levar um contaminante e matar os bichos de lá. Tu entendeu a situação? Por que não pode? E por que esse animal deve, sim, ser sacrificado? Mas ele não é sacrificado ao nome de nenhum deus, não. Ele vai ser sacrificado e tombado em um museu para continuar a pesquisa. Show! É assim que funciona, tá? Essa é a regra do jogo. E vai ser assim com as outras serpentes também. Que não tem como cuidar, é perigoso, ela não fica. É simples assim. Então, o Ibama descarta a possibilidade de sacrifício do animal por agora. Porque se não arrumar o soro para ela ficar num zoológico ou no butantã, não tem motivos dela ficar... Gente, é assim que funciona. Ninguém tá aqui... Eu não tô pregando pra você o mundo imaginário de Gumball, não. É assim que é a realidade. Tá? É assim que é a realidade. Aí alguém me pergunta... Ah, mas Henrique, o cara que entregou a serpente... Não, porque eu vi dois erros aí. Tipo, ah, ele não pode sacrificar esse animal porque ele foi apreendido, então o animal, ele é prova de um crime. Alô? Ele foi entregue voluntariamente. Quando você entrega o animal voluntariamente, ele não é considerado um animal que... O crime acabou ali. O crime acabou ali. Ele entregou. Quando o cara entrega... Isso é importante. Isso é muito importante. Visto que... Se o criador ilegal solta esse animal na natureza, vai causar um desequilíbrio ecológico. Então é preferível, por lei, que esse criador não sofra nenhuma sanção, não sofra nenhum problema, não sofra nenhum problema e entregue o animal. Porque, do contrário, o cara não vai querer entregar e vai soltar o bicho na natureza e vai causar o desequilíbrio ecológico. Olha a merda aí. Então é melhor que ele não pague nada. Porque muita gente vem me perguntar assim... Ah, podia mandar esse cara por obrigação e ir lá importar o soro pra deixar o animal vivo. Olha, se esse cara... Aí vem... Vou cuspir aqui na cara dos criadores ilegais. Porque é sempre esse papo. Essa serpente, ela custou mais ou menos de 10 a 100 mil reais. O cara teve dinheiro suficiente pra importar um bicho desse ou arrumar um bicho desse. Aí ele vem com esse papinho. Não vou entregar para os setas, não, não vou entregar para o Ibama, porque lá eles vão sacrificar o animal. Show. Se você, calhórrada, se importa tanto com esse animal assim, então por que você não importa o soro e doa para o butantão, para o zoológico que quiser pegar? Doa para o Ibama. O Ibama vai dar destino. Então, vai lá, se tu, se tu que vem com esse papinho aí... Ah, eu amo os bichos, eu não quero fazer entrega porque o Ibama vai acabar sacrificando o bicho, né? É mesmo, se tu ama tanto esse bicho, doa o soro. Doa o soro. Vai lá e compra. Se teve grana pra pagar 10 conto, ou 5 conto, sei lá quanto você pagou nesse bicho, por que você não tem dinheiro pra importar o soro? Mas ele não é obrigado. A fazer. Entende, pessoal? Ele não é obrigado a fazer. E assim, é assim que funciona a lei. Por quê? É preferível estimular que o criador ilegal entregue o bicho do que ele solte na natureza. Agora, não engula esse papinho de que o cara tá preocupado com o bichinho, não. Porque não tá. Porque se ele tivesse, ele já tá isento, ele já entregou, não tem mais problema com ele, ele não é mais criador ilegal, e ele, se ele ama realmente o bicho, ele pode ir lá e importar o soro. Não faz porque não quer, não faz porque um calhorda, que depois fica aí vomitando na internet, que é lá, tá vendo? Entregou pra acontecer isso com o bicho. Se ele se importasse, se ele realmente se importasse com o bicho, ele comprava o soro e deixava lá. Agora eu quero chegar num outro ponto, tá? Quero chegar num outro ponto. E é um ponto importante, porque essa serpente tá causando comoção popular. Porque ela é muito bonita mesmo, né? A mesma comoção não foi feita com as outras serpentes, mas foi feita com essa serpente. Ela é linda. Ela é linda demais. Isso é uma coisa raríssima de acontecer. É uma coisa extremamente rara. Dificilmente as pessoas se importam com a serpente. Por isso eu vou criar até a hashtag no Twitter e vamos ver se a hashtag sobe. Eu vou colocar lá no Twitter, é só você me seguir no meu Twitter, no biólogo Henrique. Eu vou colocar a hashtag fica víbora verde. E aí a gente tenta ver o termômetro, se ela vai subir, se ela vai funcionar ou não. Por que é importante, Henrique, você comprar essa ideia, comprar esse barulho? Bom, porque na biologia existe uma coisa que a gente chama de espécie guarda-chuva. O que é espécie guarda-chuva? É quando você vai fundar um parque ou algo parecido e você escolhe uma espécie que seja fofinha e bonitinha. Como por exemplo o caso da WWF com o urso panda, entende? Então um urso panda é um animal que é fofinho, bonitinho, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer beijar. E ele percorre uma grande quantidade de área para poder sobreviver. Ora, se eu escolho uma serpente ou se eu escolho um inseto sem ser borboleta, o que o pessoal vai fazer? Taca fogo nesse parque. Qual é o símbolo que eu escolhi do parque como espécie guarda-chuva, a espécie símbolo? Ah, eu escolhi uma serpente. O cara não gosta de serpente? Taca fogo nisso, cara. Então não. Então a gente tem que escolher o quê? O panda que é fofinho, bonitinho, todo mundo quer abraçar, beijar e apertar. É assim que funciona. E pela primeira vez eu estou vendo uma espécie de serpente ser aclamada pelo público. Tá saindo na notícia o tempo inteiro, tanto a naja quanto essa víbora verde. Entendeu a parada? Então é preciso que a gente faça uma campanha para que não haja o sacrifício dessa serpente? Não por termos técnicos e científicos. Porque pelos termos técnicos e científicos, sim, ela deve ser sacrificada. Mas pelos termos humanos, de entender que pela primeira vez na história, acho que do mundo, você está tendo aí um réptil que é um animal letal e as pessoas estão preocupadas se ela vai ser sacrificada ou não. Então vamos encampar essa campanha aí, encampar a campanha. Vamos entrar nessa campanha Fica Víbora Verde, para ver se a galera politicamente se junta para a gente manter aquele bicho lá. E isso é importante, até para aguçar a curiosidade das pessoas, para as pessoas entenderem que precisam preservar as serpentes. Porque, cara, eu trabalho com rap, trabalhei a vida inteira. Você sabe como é que as pessoas trazem as serpentes que acham no caminho para a universidade, para fazer pesquisa? Tudo com a cabeça esmagada. Porque o cidadão passa por ali, a primeira coisa que ele faz é dar uma paulada na cabeça do bicho. As serpentes, cara, elas são planejadores. E elas desempenham um papel fundamental, ecológico, dentro das florestas. Se elas não estão ali, desregula o equilíbrio ecológico, a cadeia alimentar, e, por exemplo, o número de roedores pode ampliar muito e destruir as plantas. Então elas são importantíssimas, elas também são presas. E é difícil você explicar para alguém, porque eu trabalho com répteis, cara. Trabalhei a vida inteira, meu mestrado foi em répteis. É difícil você explicar para alguém que a gente deve preservar um réptil. E essa serpente, por incrível que pareça, está se tornando uma espécie guarda-chuva, está se tornando importante, politicamente, para que as pessoas tenham respeito com estes animais. Tanto a naja, quanto essa serpente verde, principalmente a serpente verde, porque é ela que pode vir a ser sacrificada, visto que a naja, o soro, está vindo aí. Então, entra nessa campanha também, vamos aqui, eu vou dando as informações toda semana, todo dia eu vou dando informações, porque no momento ela não será sacrificada, o que não significa que no futuro ela pode não ser. Se a gente entrar na campanha, de repente a gente consegue o soro, de repente o zoológico sinaliza, porque ele pode entender, o zoológico pode entender do tipo, olha, essa serpente aí está chamando a atenção. Eu posso, de repente, tratá-la, comprar o soro, ter ela aqui no zoológico, e ela ainda vai servir como uma espécie de embaixador, para que as pessoas tenham conhecimento da importância das serpentes. Então é importante que a gente mantenha ela aqui, mesmo que ela não seja uma espécie, essa distinção. Porque ela está virando uma espécie guarda-chuva pela primeira vez. Eu sei que esse vídeo está longo pra caramba, mas eu vou emendar ele aqui num outro vídeo, para você entender um pouco a importância de uma espécie guarda-chuva. Eu vou mostrar aqui a minha vida com a minha... Eu posso falar a minha amiga, a minha amiga, a Arara Canindé, embaixatriz azul, que eu cuidei dentro de um parque, né? Ela veio totalmente estrupiada, eu não poderia fazer o cuidado dela, mas eu tinha a obrigação moral de fazer o cuidado. Ela veio muito ruim, quase morta, e eu cuidei dela, filhotinha, filhotinha, nos primeiros dois anos, ensinei ela a voar, e fez todo o trabalho para a reintrodução, como alimento de frutas nativas, etc., para ir para o segundo estágio, se entregue eu nos setas, para que ela pudesse, no meio das outras, ser reintroduzida na natureza. Essa espécie de Arara, apesar de não ocorrer dentro daquele parque, ela fez parte da história do parque, porque as crianças se encantavam com ela, porque as pessoas se encantavam com ela, então, através da história em si, ela se tornou o símbolo, a espécie guarda-chuva do parque, aquilo que a gente se utiliza como animal protetor, e é assim que a gente escolhe a espécie guarda-chuva. Assim como o panda, percorre uma grande área, e se você protege o panda, você protege todos os animais que estão ali, inclusive os répteis que ninguém gosta. Por isso eu quero mostrar essa história dessa Arara à minha grande amiga. E assim, foi o momento mais difícil da minha vida com reabilitação de fauna, porque uma coisa é você reabilitar um falcão, um lagarto, que eles vão embora, mas outra coisa é você reabilitar um psittacídio, que o bicho chama teu nome, o bicho fica doido quando você aparece, é muito difícil a separação, é muito difícil. É assim, foi... Não posso falar muito não, porque eu choro aqui com essa parada, porque eu sinto muita saudade dela. Então assim, cara, eu sei que o vídeo vai ficar longo pra caraca, mas assiste, bicho, porque é lindo. É lindo demais, é lindo demais. E hoje começa a saga de devolução para a natureza, da nossa embaixatriz azul, tá aqui, vai voltar, vai pra namorar, não vai? Ficou dois anos comigo, ensinei a voar, chegou morta aqui, gastei as minhas férias pra cuidar dela, mas valeu a pena. Nem voar sabia, eu que ensinei, não foi? Não foi eu que ensinei? E agora ela vai para a reabilitação. Então, segue a jornada. É um sentimento difícil, ela tá ali, conseguiu uma caixa grande, emprestada com CTA, bem grande mesmo, caixa de botafragata, que é uma ave muito maior que ela. a gente tem que ter todo cuidado com o rabo dela, porque ela vai se socializar, e o rabo significa no bando, mas é um sentimento difícil, é bom saber que ela vai poder se acasalar, e tentar a reintrodução, mas ao mesmo tempo, bate uma sensação doída no coração, quando você cria o bicho desde pequeno, é difícil, é difícil pra caramba, é difícil, né bebê? Toma aqui um biscoitinho, é um carocinho, é um girassolzinho, é difícil, então a gente tá aqui no carro da Secretaria de Ambiente, aqui de Macaé, e estão indo lá para CETAS, CTA, seropédica, para levar ela, para ela entrar num bando para a reabilitação. Ela tá perfeita, não tem por que ela ficar, foram dois anos de reabilitação. Então, a gente tá aqui no centro do seropédico, eu tô aqui com os meus amigos, e... Chegando a hora da entrega, né? Agora vai receber a anilha. É um momento difícil. Você quer pegar aqui? A área da anilha do Chico? Não, 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 eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu vou ficar aqui com a anilha. Vai para o esquerdo dele. Tem que demorar, no centro do Chico, eu vou ficar com a anilha, não vou ficar com a anilha. Eu vou ficar com a anilha. Por que você tá fazendo isso? Você tá fazendo isso? Ah, tem um estresse de viagem, né? Tem, mas ela também calma. É tipo jacaré, se eu tapo o olho, o bicho tá calma. Agora ela vai ser anilhada. Agora, enquanto a gente encerra aqui o procedimento administrativo, pode levar ela para o meu filho. Você já tem uma missão de alegria, cara, uma missão de tristeza. É o melhor para ela. Agora ela vai ser uma anilha de verdade. Ela vai conversar com outras anilhas. Vamos fazer carinho com a outra. Se der sorte, ela vai fazer outras aulas. E quando for solta, ela vai fazer vários ararinhos. Vários ararinhos. A gente vai ter um nome, cara. Isso aí é legal. Essa é a ideia. Mas cuidar do bicho durante dois anos até ele estar pronto para vir. Foi muito bacana. Muito bacana. É um filho teu, pô. Sim. Toda energia que você gastou nisso aí. Todo amor que você botou. Todo final de semana que você vai lá para a mulher para a mulher bem. Esse carinho de procurar uma boa alimentação. De procurar frutas silvestres. Para ajudar a preparar com a soltura. A papelagem está linda. A cor está linda. O bico está bonito. A unha está bonita. Por isso que eu tenho feito. Parabéns aí pelo seu trabalho. Bom, vamos aguardar o bico. Vamos aguardar o bico. Agora a bola está com a gente. Vamos pegar a papelagem que está maluco. Vamos pegar o bico. Olá. Bom dia. Show. Abraços. Cerro. Vamos aguardar o bico. Então, a gente está aqui no viveiro com as araras. Está aqui o Silvia que está ajudando a gente. Aqui você vai colocar bem melhor para ela. O bico melhor é para você abrir para você. Vem. Vem, bebê. Vem cá, vem. Vem, papai, vem. Vem, papai, vem. Vem, papai, vem. Vem, papai, vem. Acho que ela ficou um pouco chateada de vir na caixa. É, valeu o trabalho, o trabalho com ela lá. Agora ela vai poder voltar pra natureza. Ela deve ficar aqui mais ou menos uns dois anos ainda, um ano e pouco, pra poder formar casal, ficar no bando, né? Então eu vou deixar agora ela se divertir um pouco aí com os novos familiares. Ela tá sozinha ali, ó. Tá de mal, ela tá de mal. Tá ali em cima. Tá de mal. Ela não se reintegrou ainda ao outro grupo. Ao grupo, né? Mas ela vai se reintegrar. Ela tá de mal. Não quer vir aqui falar comigo. Eu já já vou ter que ir embora. Eu cuidei dessa arara quando ela ainda era bebezinho, né? Chegou muito doente, muito dodói lá, toda machucada. E aí agora é um sentimento de dualidade, né? Você solta o bicho e isso. Mas ela tá indo. Agora eu tô mais tranquilo pra falar. Porque logo no momento ela conseguiu falar pra mim. E o que acontece é... Elas vão ser reintegradas, vai formar um bando. Vai ser reintegradas, serão reintegradas de Mato Grosso. Agora, eu fiz um bom trabalho pegando frutas da restinga. Pegando frutas com galho e folha junto. Pra poder... Ela se acostumando a pegar frutas silvestres, né? Então, eu acredito que eu preparei bem ela. Até a final voar ensinei. Ficava chamando ela, chamando ela até a... Enfim, aqui fica a minha despedida. Espero se um dia vê-la só na mão de pesquisador na natureza. Fazendo... Soltura, né? Resgate e soltura. Pra ela estar na natureza bem aí. Com o filhotinho tomara, né? Produzir muitos filhotes. Mas ela não gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena Que pena Ela já não é mais pra mim é o que quem Que pena Que pena Não é fácil recuperar O grande amor Perdido Pois ela era uma rosa As outras eram manjericãs As outras eram manjericãs Ela era uma rosa Ela era uma rosa Que mandava no meu coração 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 Ela já não gosta mais de mim Por quê? Por quê? Mas eu gosto dela mesmo assim Que maravilha eu também Que pena Que pena Diga Mas já não é Minha vida Uh, e que pena Que pena Que pena Mas Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu vou é cantar Pois a vida continua Pois a vida continua E eu não vou ficar sozinho no meio da rua Vou ficar sozinho no meio da rua Esperando que alguém me dê a mão Esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão A mão Ela já não gosta mais de mim Mas é mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Uh Que pena Que pena Pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Amém